Então, meus amigos, vamos iniciar a nossa atividade. Graças a Deus conseguimos estar aqui no momento que nós precisamos para fortalecer nossos laços de fraternidade e as energias para a nossa saúde. E vamos iniciar com a harmonização, sempre com Emmanuel, nos trazendo aqui algo sobre a educação do lar, onde ele trouxe o evangelho de João, o capítulo 2, Vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, ouvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto a formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criança. De sua missão amorosa, decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter, na vigilância coletiva, a segurança possível contra a desordem e ameaçada. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos e produtivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher, que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre, estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debaldes se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos avestruzos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar a lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo, que se tem dos filhos na terra, guardai a declaração do mestre como advertência. Emmanuel sempre nos brinda com palavras novas, palavras difíceis, como abstrusos, que significa obscuros, que significa misterioso, que não é adequado. Então, com essa com essa leitura sobre a educação no lar, nós elevamos nosso pensamento a Deus, preparando-nos para atividade de reflexão, de aprendizagem, do evangelho, agradecendo aos mentores, amigos, aos nossos anjos guardiões, por nos inspirarem até aqui, a fim de que consigamos trocar energias positivas, a fim de que consigamos refletir junto com aqueles que estão aqui para nos trazer uma palavra de esclarecimento e consolo, a fim de que consigamos retornar para os nossos lares e levar a semente de amor, de paz, de felicidade, agradecendo a Deus e a Jesus pela nossa vida, pelo nosso corpo, pelo nosso lar, pela oportunidade do reajuste e por estarmos a caminho da redenção, caminhando com aqueles que se encontram em nosso lar. Rogamos ao Pai que tenhamos a força e a coragem, sobretudo a fé, para continuar o trabalho no bem, para que consigamos educar as nossas virtudes para vencer o orgulho, o egoísmo, a maldade, o ódio, a violência e plantar a paz em nossos corações, levando para todos aqueles que necessitam a oportunidade do amor e da caridade, como Jesus nos ensinou. Muito obrigado, Senhor, e que tenhamos uma boa atividade, que assim seja. Então, nosso querido amigo Maurício, ele é claro que está dentro, vamos refletir sobre as dádivas do Espiritismo. E eu vou ter um governo, e eu vou ter um governo, e eu vou ter um governo tentado também, uma conversa, um diálogo, que nunca vem com o objetivo de ensinar, mas se colocar alguma ideia, na visão do Espírito, um momento aqui de harmonização. Todos nós que viemos aqui no dia de hoje, certamente viemos com o que precisamos. Muito mais irmãos deveriam aproveitar esse momento de confraternização, de reunião entre irmãos, de diálogo, de conversa. e que bom que a gente está conseguindo novamente, nos reunirmos, nos revisitarmos, que a gente possa voltar à normalidade, que a gente possa voltar, que possamos estar mais confiantes, mais tranquilos, mais harmonia para poder nos encontrar nas nossas searas. A gente estava conversando há pouco tempo com o Bruno, e às vezes alguns momentos, ela falou, alguns momentos era bom a gente ser o líder, se reencontrar novamente, pessoas que a gente não via há quanto tempo, quantos de nós passamos muito tempo, e conseguimos muitas vezes se visitar, os próprios familiares, e que bom que a gente está conseguindo, retomar as nossas visitas, os nossos diálogos, as nossas conversas, entre as casas aqui, irmãs divulgadoras da Doutrina Espírita. Então a gente aproveita esse momento, hoje eu trouxe um tema, que eu intitulei o exercício do perdão, esta exposição eu fiz na semana passada, lá na Sociedade Espírita Amor, Fé e Caridade, e eu vim conversar também com os irmãos sobre essa questão. Vamos dizer assim que o perdão, ele seja a sereira do bolo, quando a gente conseguiu já realmente atingir a plenitude. Como nós ainda não atingimos, com muita dificuldade em realizar, em efetuar, eu coloquei o exercício. Tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente precisa, a gente faz o exercício, está na nossa escola, alguma atividade que a gente vai fazer, quando a gente faz o exercício, é isso para poder depois fazer a prova. Então, a gente vai se preparando. Então, o objetivo é a gente, eu peguei algumas parábolas aqui, no capítulo 10, do Evangelho Segundo o Espiritismo, bem-aventurado aquilo que estamos dizendo, por hoje, veja que Jesus coloca o perdão, o caminho para a felicidade. Bem-aventurado aquilo que conseguiu alcançar a felicidade. Então, quanto mais a gente vai se aproximando dessas bem-aventuranças, mais nós nos tornamos feridos, mais nós vamos pacificando a nossa consciência. Hoje nós vamos falar um pouco do perdão. A palavra originária, latim, perdonare, per, além de, total, completo, e donare, é doar, entregar. Fazer um pouco mais, além do que a gente vai fazendo. Na língua portuguesa, o significado do perdão é o seguinte, remissão de pena, de ofensa, ou de dívida, desculpa e dupla. Ato pelo qual a pessoa é Deus obrigada de cumprir o que era seu dever, ou obrigação de quem competia exigir. nós vamos trazer aqui na visão de Jesus, aqui o nosso mestre, o nosso modelo aqui, o que ele, o que ele via como um caminho para nós, o caminho que ele nos mostrava para nós conseguir realizar esse perdão. Na primeira parábola, nesse capítulo, uma segunda parábola, ele nos fala assim, se perdoares aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará, também os vossos pecados, mas se não perdoares aos homens, quando eles vos ofendem, vosso Pai também vos perdoará os pecados. Então, no primeiro momento, Jesus coloca a necessidade de nós perdoarmos o nosso homem. porque nós necessitamos também de sermos perdoados. Então, como é que nós vamos exigir algum perdão, alguma remissão de culpa dos outros se nós não fizermos a nossa parte? Inclusive, nós não nos perdoamos, que é o início de tudo. Nós nos perdoarmos. Porque se eu não me perdoa, eu não consigo perdoar o próximo. Porque se eu me culpo, eu vou culpar o próximo, porque esse é o meu julgamento. Eu tenho esse costume de julgar. Dizer, olha, o fulano vai fazer isso pra mim, ele vai ter que pagar na mesma moeda. Mais ainda, eu jamais vou perdoar ele. A gente muitas vezes coloca isso, pensa nisso. muitas pessoas, muitas pessoas a gente vê falando. E ainda mais se aprofundam numa atitude de não perdoar ainda com ato de violência, procurar de alguma forma prejudicar o outro. Então, como é que a gente pode agir? Como é que a gente pode agir? De forma diferente? Pensar de forma diferente? Como é que nós vamos exercitar isso? A gente pensar agora aqui, né, meus irmãos? Uma reflexão interna. Nossa. Uma pergunta, né? A gente pensar naquela pessoa que nós temos uma dificuldade. como é que eu vou fazer pra me redimir? Porque eu já sei que pra me perdoar, eu sei que eu erro, eu vou necessitar que Deus me perdoe ou alguma outra pessoa me perdoe. Então, eu vou ter que agir de uma forma que eu abro o caminho pra que não consiga me reconfriar. Porque todos nós temos dificuldades com isso. Às vezes, dentro do próprio lar, no ambiente de trabalho, nas relações da vida, nosso dia a dia, a gente tem dificuldades. Certamente. Pensando diferente. Mas não é porque a gente pensa diferente, a gente tem que ser unido. Nós temos que mudar o que é que a gente tem no passado. E Jesus nos traz uma nova perspectiva. um novo caminho. A nos mostrando, olha, de ser perdoado, precisa perdoar, precisa adquirir esse hábito. que se tu errar, tu não vai ter o direito. E tu não perdoa. E não te perdoa. Tu te culpa. Ou tu culpa o próximo. Ou tu julga o próximo. Então, esse é o primeiro momento que a gente coloca essa necessidade. E essa necessidade, inclusive, para nós sermos felizes. Porque aquele que não perdoa, ele é infeliz. Ele é rancoroso. e muitas vezes, a grande maioria dessas, 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 das culpas, desses rancorhos, elas descarregam tudo do nosso corpo físico. E a gente pergunta, por que tantas enfermidades difíceis de enfrentar? E nós vemos aflorar cada vez em maior quantidade. é a depressão, é o câncer, problemas psicológicos e refletidos no corpo físico, no câncer. Tantos amigos, tantos irmãos, tantas pessoas que nós conhecemos, familiares, que desencarnaram e muitos estão enfrentando essa necessidade. Eu tenho um fato que eu, que veio à mente agora, de um familiar meu, não vou citar o mundo, mas que eu me lembrei que ele tinha essa lembrança, ele tinha uma mágoa com o pai dele. E até nos últimos momentos da vida dele, ele falava, ele tinha uma mágoa, ele não odiava, mas ele tinha uma mágoa. Foi acabar desencarnando um câncer. Então, esses fatos, a gente vai ligando. uma pessoa se comporta, como ela fala, a gente vê que todos nós, de alguma maneira, muitas vezes, vamos mastigando essas lembranças, essas mágoas. E tudo desencarnar lá do corpo físico. Tudo. Todas as enfermidades que nós adquirimos, nós vamos mentalizando e canalizando as coisas de nós. Assim como nós canalizamos, temos a condição de canalizar as coisas boas, nós certamente, e nesse momento em grande quantidade, canalizamos muito mais do que é negativo. Então, se a gente começar a mudar, se a gente começar a pensar diferente, se nós olharmos essa perspectiva de Jesus, essa visão que Jesus mostra, olha aqui, quer ser perdoado, que precisa ser perdoado. mas como eu vou fazer isso? Então, agora, Jesus nos coloca numa outra parábola. Reconciliar-vos com os adversários. Reconciliar-vos com os adversários. Veja o que ele nos diz aqui. Reconciliar-vos por mais depressa com o vosso adversário enquanto está excluído no caminho. A fim de que o vosso adversário não vos entregue ao Cristo. e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houvesse pago até o último sentido. O que é, meus irmãos, essa presão que Jesus nos apresenta? O que é esse juiz? É nossa própria consciência. Porque se as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência e nós não a praticamos e o perdão, a prática do perdão faz parte das leis universais, Jesus coloca a calma e a perda como o meio de nós evoluímos, o meio de nós nos purificávamos, progredimos espiritualmente. então, a nossa consciência está tudo dentro. A nossa consciência é o nosso compromisso. E quando nós retornarmos à capacidade espiritual, todos nós retornaremos, todos nós, nós estamos aqui de passagem, esse juiz vai ser a nossa consciência. Lá vai estar gravado todas as nossas bem-aventuranças e as nossas não tão boas aventuranças. Isso vai ser colocado numa balança. Então, por isso que a gente pergunta nesse momento, perguntou para o Timão, será que eu tenho algum adversário? Será que eu tenho alguma coisa que possa pesar na minha consciência? Que eu preciso me reconciliar? Mas aí, a gente pode pensar assim, mas Maurício, como é que eu morar agora? Você ainda faz vídeo lá na casa dele de Pernambuco? Isso não é o objetivo. O objetivo é a gente exercitando, a gente preparando. A gente pode começar não desejando mal para ele. A gente pode orar para ele. A gente, certamente, já vai estar se arrependendo do nosso medo. Aí eu começo. Aí nós estamos no caminho. quando a gente se arrepende. Porque se eu não me arrepender, não vai adiantar nada. Não vai adiantar eu criar algum caminho, não vai adiantar eu chegar para esse irmão. Porque ele vai olhar a primeira coisa. Tu mudou mesmo? E ainda mais, nós temos uma outra perspectiva na visão espírita. Nós temos aqui esse desencarno. E nós não nos reconciliamos com ele. e aí um fato preocupante se tornam nossos obsessores. Ficamos respeitando enquanto nós estamos no corpo para aproveitar o momento se nós continuarmos com a mesma atitude. Porque se a gente se modificar, se a gente tentou essa modificação, se a gente buscou de alguma forma reconciliar para o seu irmão, estamos na nossa parte. Agora, se ele não quer, a questão é com ele. Porque o perdão é uma questão individual de cada um de nós. Perdoar e perdoar isso. É de cada um. É mudança de atitude em relação ao que pensamos, sentimos, por aquele irmão que nós temos uma adversidade, uma dificuldade de reconciliação. Mas se nós não nos esforçar no abrindo essa porta, certamente não é. Então, a gente diz assim, morta cobra, morta veneno. Em relação ao que os espíritos colocam, ao que os espíritos ensinam, certamente não. Nós somos mortais. Nós vamos só colocar o inimigo lá no plano dos desencarnados. Numa condição muito melhor de nos prejudicar, de nos obsedar. Todos nós, certamente, meus irmãos, temos obsessão. Todos nós. A questão é como eu vou abrir essa porta para ele me prejudicar. Porque se eu me arrependi, se eu estou me propondo a modificação, se eu estou querendo já me exercitar esse perdão, estou tentando abrir essa porta, certamente essa influência não vai nos prejudicar. Nós vamos nos colocar fluidicamente já numa condição melhor. Nós vamos ter o amparo daqueles bons espíritos que veem a nossa boa vontade, a verdade naquilo que nós queremos, essa modificação e vamos ajudar. nós também vamos procurar ajuda. Estamos indo numa casa espírita ou algum outro local, buscar auxílio, buscar um barro, para nos dar força para continuar nessa caminhada. Então, no primeiro momento, Jesus nos coloca a necessidade de perdoar os nossos irmãos e depois de nos reconciliarmos. Não são tarefas fáceis, né? A gente pensa. Não é fácil. Como eu falei no começo, eu estou falando aqui da cereja do bolo. A gente chegou lá, a gente pratica caridade, pratica, se a gente não perdoar, não vai adiantar. Vai ser uma coisa vazia, né? Se a gente não nos reconciliar com os nossos irmãos, não vai valer de nada. Muitas vezes a gente faz inimigos dentro do lar, familiares, o vizinho, o colega de trabalho. A gente precisa deixar essa raiva, essa indignação do outro. A gente pode mudar de atitude. Agora, se a gente consegue que esse irmão nos entenda, que ele veja a nossa modificação, certamente nós estamos com o caminho, com a condição de perdão elevada. Conseguimos. Nos atingimos o objetivo. Mas eu vou dizer assim, mas aquele pessoa continua da mesma maneira, da mesma coisa. Isso não pede que a gente more com a nossa pessoa que a gente conviva mas que a gente não odeie ele. A gente não deseja o mal, que a gente não procure prejudicar ele. Deixa a perfeição com ele, vai chegar o momento dele. Mas nós estamos buscando modificação. Nós estamos buscando o caminho. Então, ela é individual, ela é é de dentro para fora. Não pode ser exterior, simplesmente é um perdoe. Existe uma carga fluídica muito maior que a gente está pensando, que a gente está sentindo. Então, Jesus pede que a gente perdoe a nossa semana, para a gente ser perdoado, para a gente reconhecer, e que tem uma outra parábola que nos coloca o sacrifício mais envergonhado a Deus e nos diz assim. Se, pois, quando apresentar-lhes vossa ferenda ao altar, vós, vos lembrares que o vosso irmão é alguma coisa contra vós, deixai a vossa idade cair de vontade e ir antes de conciliar com o vosso irmão. e depois voltaram para oferecer vossa idade. Os judeus da antiguidade tinham o costume de fazer ofertas materiais. Jesus veio com uma outra visão de espiritualizar essa. Que a oferta para Deus seria a nossa transformação. Nós nos apresentarmos para Deus uma outra atenção. Então, a gente faz todo um trabalho bom. A gente chega, olha, estou pronto agora. Aí a gente se apresenta para Deus. A gente chega no plano espiritual lá, né? Aí eles vão olhar nossa consciência lá, poxa, mas tu ofendeu esse irmão aqui lá? Tu lembra disso? Imagina essa maneira lá. aí não dá para a gente abrir essa porta aqui. Aí nós vamos ter que reencarnar de novo. Tem que começar todos de novo. Porque não tem, nós vamos ter que estar com a nossa consciência tranquila. com o nosso comitê que vai nos julgar, que é a nossa consciência que está nos nossos pensamentos, limpa. Então é isso que Deus quer de nós. Essa transformação. Mas a gente não está aqui no dia de hoje, porque amanhã vai saber perdoar todo mundo. É o exercício. É a gente começar com os pensamentos bons para que não a gente tem dificuldade. energias boas. Não se deixar levar por aquele quadro. Porque se a gente deseja um alto ou outro, a gente está na mesma faixa de vida. Agora, está no mesmo time. Somos iguais. Mas agora, se a gente começa a se modificar, não tem oportunidade agora de a gente vai ser complicado a gente se reencontrar. Mas eu estou abrindo o caminho. vou ter que buscar uma oportunidade para a gente se reencontrar. Porque a maneira que eu vou chegar lá é assim, pensando naquela situação que marro com ressentimento. E eu não quero encher que a gente tem que esquecer. A gente nunca vai esquecer o fato. Esse fato serve de aprendizagem. então a gente não vai mas a gente não vai enxergar aquela pessoa assim. Se eu ver essa pessoa hoje, não sei o que eu quero. A gente vê ela e muitas vezes não. a gente às vezes tem uma dificuldade aqui. Vamos lá, meus irmãos. Todos nós temos dificuldade com alguém. Precisa a gente fazer a nossa autoreflexão e temos. Todos nós temos. Nós estamos num mundo imperfeito. Então nós temos as nossas dificuldades, mas de se encontrar muitas vezes a casa hoje pela pessoa que tem dificuldade. E aí, agora, o que eu vou fazer? Não vou cumprimentar, vou virar as costas, vou sair, vou dizer alguma coisa. Então, a gente tem o talhado de momento nessas situações casuais. E se a gente não estiver preparado para agir, a gente pode complicar mais a situação. Pode torná-la mais pesada. a gente não vê essas situações de vizinhos, trânsito, tudo que é lugar nas situações de comércio. Pessoas se encontrarem, pode se ver, parte da violência, pervonente, agressão, coisa terrível. O clima que se forma, essas situações. E é o que a gente vê no mundo. É o que a gente vê, infelizmente, mas a gente está tendo oportunidade com essa nova perspectiva de seguir um outro caminho. A gente tem o livre-arbítrio de continuar dessa mesma maneira, sofrendo. Porque o nosso sofrimento está usado por nós mesmos, pelas nossas próprias dificuldades que nós temos de entender a gente nos propor uma modificação. Então, se a gente começar a pensar, meus irmãos, que depois eu notei algumas situações que, de repente, podem nos ajudar. O que a gente pode fazer para exercitar, se perdendo, para se preparar para essa situação? Ela vai se apresentar para nós no momento tudo. Não tenho dúvida. Nós temos necessidade. O auto-perdão, a gente comentou no momento. Se a gente não começar perdoando a nós mesmos, saber que nós erramos e temos dificuldade, nós vamos conseguir perder o outro. Esse é o primeiro passo que nós temos no final. Saber que a gente errou, se arrepender e não persistir no mesmo eu tenho a parábola da mulher adulta que os judeus trazem até Jesus. Segundo a lei, lá de Moisés, eles perguntam para Jesus, o que tu quer fazer? prometeu a mulher. Aí Jesus fica ali na terra, tem atenção, fala, fala, levando. Aquele que não pecou que tinha nessa parábola diz o seguinte, os primeiros que saem são os mais velhos, os que tinham mais pecados, depois os mais jovens, que tinham menos. Então, ele atingiu diretamente a consciência de cada homem, de como é que vocês vão querer apedrejar ela, condenar ela, se vocês também têm erros. Vocês também têm erros. Jesus depois diz pra ela, onde estão aqueles que queriam te condenar? Ah, se for, pois eu também não te condeno. Vais e não pertes mais. Não persiste no erro, porque senão vai acontecer a mesma coisa. Então, essa questão, a gente não persistir no erro, modificar a nossa ação. combater as mágoas, né? A mágoa é um problema sério, a mágoa é um ressentimento, como a gente comentou. A gente vai moendo aquelas situações da nossa vida, fatos de orgulho. Esse é um trabalho que a gente precisa, acontece com todos nós. Alguma palavra a gente ouve, algumas coisas. A gente, a dificuldade muitas vezes a gente tem que tirar de não esquecer, mas não pensar daquilo de uma forma ofensiva. A gente sair daquela vida, é uma dificuldade, uma força que a gente fez para a vida. A renovação do sentimento. Isso Jesus coloca também na vida. Bem aventurados aqueles que têm puro coração, a gente precisa substituir sentimentos de se orgulho, se egoísmo, pela humildade, pela caridade, pela paciência. É necessário a gente se esforçar, nos forçamos. Conseguimos pensar, estamos modificados, como é que eu estou em relação ao egoísmo. Eu continuo ainda muito orgulhoso, muito egoísta, porque o orgulho, meus irmãos, é um pensilio tremendo para a gente exercitar o perdão. A gente não consegue, o idoso jamais. Jamais vai... Então, essa necessidade de renovação do sentimento, a prática da caridade, a gente vai esforçando no trabalho dele, a gente vai começando a se renovar. A gente vai começando a entender a questão do outro. Porque, alguma vez, ele me disse como é que eles se encontravam, o que aconteceu com eles. A gente vai buscar, ter humildade de buscar os fatos que aconteceram. Ah, aquele dia não estava no Japão mesmo. Porque não é sempre assim, mesmo. Então, a gente vai vendo, com esse trabalho de ajuda ao próximo, vai ajudando nessa renovação do sentimento, vai ajudando a gente a combater essas maldias. Esse trabalho que a gente vai fazendo pelo próximo. Muitas vezes com esquecimento de si mesmo. Então, meus irmãos, o perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer sentimento negativo sobre si ou determinada pessoa. Isso é uma frase que eu peguei do Divaldo. É um processo mental que a gente precisa trabalhar no futuro. A gente precisa modificar. A gente precisa trabalhar dentro de nós. Eu vou dizer para vocês o que é fácil, mas não é. A gente pensar a dificuldade. pensou naquela pessoa que a gente tem dificuldade, a gente começa a pensar nesse caminho. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil eu conseguir. A gente precisa dar o primeiro passo. A gente pode começar com aquela oração, não desejar o mal. porque o momento certamente vai chegar em que nós vamos ter que nos reconciliar. Não há como isso não acontecer. É necessário porque Deus nos quer a nossa plenitude. Deus quer a nossa perfeição, o nosso progresso. Então, que a gente consiga melhor que nos esforçar, que a gente consiga trabalhar entre nós, a gente consiga exercitar os forços para que um dia, no momento, a gente consiga certamente todos nós conseguirmos praticar na plenitude o perdão para com nós e para com os nossos irmãos. Muito obrigado pelo momento, pela oportunidade de conversão e de Deus Jesus abençoe a todos. e nós passamos este momento de compreensão pela nossa parte de preces e radiações. Nós vamos alquilar as energias que necessitamos e disponibilizar para aqueles que estamos pensando nesse nosso exercício de paz coletivo. Eu convido a todos a acalmarem as mentes e os corações, mentalizar a problemática que nos influenciou as dificuldades e os desafios e os obstáculos. Há situações que nos cobram, por exemplo, a reconciliação com aqueles a quem precisamos exercitar o perdão. E rogamos a Deus, nosso Pai amoroso, que continue a derramar as bênçãos de paz sobre todos nós. e recebamos os fluidos positivos dos nossos corações e das luzes a fim de que o equilíbrio se restabeleça em nossa alma para que possamos ter a força e a coragem necessária de exercitar o perdão, a indulgência, o amor, a caridade. Senhor, sejamos merecedores nos teus balanços e consigamos passar pelas nossas tribulações com coragem e resignação, pois este é o objetivo de nossa vida e de nossa encarnação. que saibamos vencer o orgulho, o egoísmo, as paixões que estão em nosso coração, a fim de que apenas as virtudes e as bem-aventuranças se estabeleçam em nossa mente, através da razão, praticando o amor e a caridade, perdão e benevolência. Direcionamos nossos pensamentos a todos aqueles a quem queremos auxiliar, para que eles também recebam as energias que são enviadas dos benfeitorizamentos, que todos possam restabelecer a sua saúde, as suas forças para a continuidade da vida, para a continuidade do exercício da fraternidade entre os irmãos, entre as famílias, nos lares, que as tribulações se transformem em amor, em reconhecimento, em perdão e que todos nós consigamos exercitar os ensinamentos de Jesus em nossas vidas. Este é o objetivo das nossas reflexões, voltarmos nossos pensamentos para os exemplos de Jesus, amar a prova assim como nós mesmos a Deus, amar os nossos inimigos e os grandes ensinamentos que Jesus nos trouxe, um dos mais difíceis, justamente a reconciliação com aqueles que nos prejudicam no momento em que estamos juntos a caminho em direção à felicidade. E todo Senhor a quem estamos pensando, recebam os bálsamos, o equilíbrio de amor e dos fluidos necessários para se restabelecer em seus corações o equilíbrio e a paciência, a resignação e a paz. Em nome dos benfeitores amigos, queremos agradecer aqueles que aqui estão nos auxiliando, nos intuindo os pensamentos e as energias positivas, agradecendo ao Pai maior pelas luzes e o evangelho que nos conduzem a caminhos seguidos, o ganto dos nossos anjos guardiões que nos amparem no retorno aos nossos lares a fim de espalhar as alegrias e as bênçãos que recebemos aqui. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades e continuemos lutando para vencer as nossas paixões anteriores e nos tornarmos homens de bem em torno de todos aqueles que necessitam de nosso auxílio. Em nome de Deus Jesus, encerramos essa atividade agradecendo os benfeitores desta casa, a casa do nosso amigo Maurício que também o acompanhou e a todos aqueles que se encontram dando-nos as energias de paz e de amor. Muito obrigado, Senhor. Assim seja. Antes de dar boa noite